Bom galera, o CS2 atualizou, mas desta vez a gente pegou algumas informações privilegiadas sobre o novo lançamento de um mapa que eu até estava falando com um amigo recentemente, que era o mapa da Cache. Pra quem não conhece o mapa da Cache, foi um mapa muito legal no CSGO, um mapa que eu gostava muito de jogar, achava super interessante e hoje ele está chegando para o CS2. Eu até comentei que alguns mapas old que estavam faltando dentro do CS2, que é o mapa da Trane, o mapa da Cobblestone, o mapa da Cache, os três mapas que ainda não entraram para o modo do CS2, né? E eu gostei muito desses novos estilos de jogo, estilos de mapa do CS2, que eu estou muito curioso para ver como que serão os próximos mapas. E hoje eu tenho uma informação para vocês sobre a Cache, tá galera? Mas antes de tudo, eu quero comentar com vocês sobre um dos vídeos que eu fiz aí recentemente, sobre a mão esquerda no CS2. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim, o canal DENX com parceria do K-DROP está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-DROP é um dos melhores sites para você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Bom galera, como eu falei para vocês, eu acho que eu tenho até um pouco de influência na Valve, porque não tem cabimento. Basicamente, eu comentei sobre o CLBOB no CS2 e finalmente o CLBOB do CS2, a versão do CS2, foi lançada. Para quem não sabe, agora o CLBOB está totalmente diferente. Eu gostei muito, vou ser bem sincero para vocês, o modo do CLBOB que está aqui. No CSGO a gente tinha os parâmetros que a gente poderia colocar, tipo, deixar 100% estático, não mexer. Hoje ele mexe um pouco. O CLBOB está diferenciado ao comando, mas no CSGO a gente conseguia alternar a quantidade que ele mexia. Só que agora o CS2 deixou um modo mais realista, tá vendo? A arma mexe conforme você anda, etc. Eu gostei muito, mas tem uma coisa, ela tem uma... a movimentação do jogo ficou muito melhor. Então, tipo, eu acho que é algo que ficou legal. Agora vai até dar para fazer Bunny Hopes, essas coisas assim, dentro do CS2. Eu vou até, inclusive, trazer para vocês um vídeo próximo sobre Bunny Hopes no CS2. Eu acho que a galera curte muito os Bunny Hopes, né? Eu, pelo menos, gosto muito de bunar no CS2. E, tipo, no CSGO eu gostava, tá, galera? Estou aprendendo muitas coisas. Tivemos também uma atualização que não foi comentada, que é muito sobre o jeito que você taca a smoke, galera. Aqui, ó, aqui já vai uma smokezinha para vocês para dominar aqui o Bomb da Vertigo, que eu aprendi que é a smoke do DNX, tá bom? Aqui vai ficar bem estático aqui para você dominar, ó, tá vendo? Vai ficar bem livre aqui. Deixa o like aí. Ultimamente eu estou, basicamente, treinando muito o CS2, então eu estou descobrindo muitas smokes, granadas, etc. E eu vou tentar sempre estar passando alguns conhecimentos para vocês aqui. A gente está quase batendo 33 mil inscritos, se você puder me ajudar se inscrevendo aqui nesse canal. Eu vou ficar muito contente, tá bom? Aproveita para se inscrever. Se você gostar do vídeo, mano, deixa o gostei. É importante demais para ajudar na recomendação do vídeo, tá bom? Vazou no Twitter, galera, algumas informações bem interessantes sobre o novo mapa da Cache, mano. Teve 3 milhões de visualizações recentemente. Como vocês podem ver aqui, mano, olha o mapa da Cache, como é que está ficando, velho. Mano, está ficando muito bacana. Eu estou ansioso, ansioso para poder jogar esse mapa. Será que ainda vai ter aquele pezinho aqui em cima, aqui do lado, aqui? Você sai do meio, vai para a esquerda e sobe na, tipo, negócio de bar, abertura de bar. E será que dá para pular na lona? Não sei, vamos ver, né? Ainda não sei como é que a gente vai funcionar. Mais uma imagem aqui, galera, para resumir como que está a Cache no CS2. Mano, olha que coisa fantástica, velho. Tem 3 homens aqui, parece deuses, né? Com uma K47 na mão. Tem uma escrita aqui, mano. Deixa eu ver aqui, será que a gente consegue traduzir essa escrita, mano? Ah, bom, essa escrita aqui, galera, significa Chernobyl, mano. Olha só, que coisa mais bizarra, né, mano? Não está escrito nada, não. Está escrito só Chernobyl. Mas é legal, curioso a gente saber isso aí. Eu acho que poucas pessoas falaram disso e eu estou falando para vocês, tá bom? Mas, resumindo, guys, assim está a nossa primeira vazamento sobre o mapa da Cache. Eu acho que vai ficar algo fantástico, tá bom? Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu estou trazendo todas as novidades do CS2 aqui para vocês. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Sempre que puder, eu estou trazendo os melhores vídeos para vocês aí sobre Contra Track 2, tá bom? Um grande abraço. Valeu, falou. Até a próxima.